Aí a pessoa quer ser fitness, compra uma bicicleta. Aí ela se machuca com a bicicleta. Limpando minha casa aqui agora, pensei... Todos meus primos já estão ou casados ou já tem filho. Eita! A Andressa é casada, tem filho. A Vanessa é casada, tem filho. A Priscila é só casada. A Juliana é casada, tem filho. O Will é casado, tem filho. Eita! Tô ali. Só procurar alguém pra casar comigo. Tchau. O que você faz com o vizinho que tem o cachorro que faz cocô na porta do seu bloco? Hum? Você faz um snap e manda pra síndica. Tchau. O que é isso? Daí você tem uns amigos mais doidos que você, entendeu? Aí às 6h40 da noite decide fazer uma festa junina Dá nisso Aí eu fiz a decoração e agora eles foram no mercado comprar as coisas pra comer Porque não tinha nada Agora tô fazendo pipoca E tem caipirinha aqui E meus migos, tudo ciumento, tá com ciúme falando por que eu não convidei Em minha defesa, eu vou esperar o povo chegar do mercado pra falar quem decidiu de última hora Tá? Por isso que eu não chamei Mas se quiser vir, pode vir VIR Fui julgado agora Fui guardar o carro lá fora, os meus amigos estacionarem aqui Por ter meio que olhou assim Ó Ó Já faz, desde São Paulo que a gente tá combinando de fazer essa festa junina, tá legal hein A gente pediu pra ele chamar vocês Jorge, você não chamou? Mancada velho Nossa, tô gorda Para de, para com isso Para com essa porra Para com essa porra Ah Dois Oh Três Errou Eu sou o melhor Você olha pra caralho Vai, cara Aperta o zói Aperta o zói Oi Aê, vai Esse condomínio tá impossível hoje Impossível A vizinha fechou o gato Pro lado de fora da janela Obrigado.